A fé é pelo ouvir e o ouvir pela Palavra de Deus. A fé é pelo ouvir e o ouvir pela Palavra de Deus. Vamos voltar à Palavra. Ainda tenho alguém aqui com atenção e com o coração para ir até ao texto e concentrar-se um bocadinho. Vamos voltar ao verso 17, Romano nos capítulo 10, verso 17. Esta mensagem que eu vos quero pregar nesta manhã chama-se Desintoxicação Visual. Ali está a Intoxicação, mas é a Desintoxicação. Vou falar na parte da Intoxicação, mas depois na parte da Desintoxicação. Quando nós acreditamos realmente em Jesus, isso deve impedir-nos de fazermos coisas que são mágicas. Acreditar em Jesus deve impedir a pessoa que acredita em Jesus de fazer coisas que são mágicas. Mas hoje eu quero chamar a tua atenção para ires um pouco mais longe. Acreditar realmente em Jesus também nos vai impedir de coisas que parecem que são boas. Então, quando nós somos crentes, somos levados a não querer fazer coisas más. Mas quando nós somos crentes em Jesus, guiados pela Palavra, nós também devemos ser impedidos de fazer coisas que nos parecem que são boas. Uma religião de aparências enche os olhos. Mas isso é o contrário da verdadeira fé que vem pelo ouvir. Nós, quando acreditamos em Jesus, não somos chamados a ter uma fé que enche os olhos. Mas uma fé que vem pelo ouvir. E por isso, precisamos de estar atentos para o texto que temos à nossa frente. Vamos voltar a orar, vamos pedir a Deus que nos oriente neste tempo de pregação da Sua Palavra. Querido Deus, Tu conheces a nossa vontade de nos alimentarmos de Ti, de ouvirmos a Tua Palavra. Como o Filipe acabava de reconhecer, a Igreja de Jesus é assim. É um lugar onde a pessoa julga que vem para uma coisa e leva a outra. As nossas emoções misturam-se. Vivemos coisas que nos fazem rir, celebrar. Vivemos coisas que nos fazem chorar, entristecer. Mas em todas as coisas, Tu estás a dirigir-nos pela Tua Palavra, Senhor. Ser connosco agora, para podermos ir atrás disto. Ir atrás de Jesus. Ir atrás da alegria que o Teu Espírito nos dá. A coragem que Ele nos concede. Nós oramos isto em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos abrir... Provavelmente já estão na Carta aos Romanos, mas eu vou pedir a vocês que possam folhear um pouco as vossas Bíblias. Está bem? Portanto, não há Carta como a Carta aos Romanos. Eu gostava que vocês, ao folhearem a Bíblia, pudessem voltar a contextualizar-se com a Carta, que é provavelmente a Carta mais... Deixem-me perguntar à Igreja. Para aqueles que leem Bíblia e que conhecem de Bíblia, como é que tu definias a Carta aos Romanos? Assim, em adjetivos. Assim, breves. Carta aos Romanos. Como é que tu... O que é que tu chamavas à Carta aos Romanos? Teológica. E com essa teologia podemos dizer que é uma carta o quê? A nível de espessura. É light? É densa. É densa. Mais. Que outros adjetivos usariam para caracterizar a Carta aos Romanos? Mais. Como? É rica. É espessa. É monumental. É uma carta monumental. E eu gostava de fazer rapidamente uma carta destas. Imagina. Com esta espessura, com esta riqueza, com esta densidade, com esta profundidade teológica. Eu gostava de, ao concentrar-nos num verso apenas, tentar fazer para ti, nesta hora, algum contexto. E por isso precisamos de entender algumas coisas. acerca da Igreja, em Roma. Porque esta carta é escrita aos Romanos, aos cristãos que estão em Roma. Muito resumidamente, Roma, a Igreja em Roma, estava, na altura, culturalmente rasgada entre gentios e judeus. Sim. Resumidamente, estava rasgada ao meio entre gentios e judeus. Porquê? Porque eles andavam a discutir, sobretudo, um assunto. Será que as leis do judaísmo são para seguirem ou não? E como já podem imaginar, aqueles que vinham de um contexto mais judeu, mais do judaísmo, mais judaizante, o que é que eles diziam? Eles defendiam que crente, que é crente, tinha de fazer o quê? Tinha de seguir as leis do judaísmo. Já os outros, que eram gentios, como provavelmente tu és e eu, não vinham do judaísmo, entravam em discussão com eles. E esta é a Igreja a quem o apóstolo Paulo está a escrever. Uma das coisas que os teoriadores mencionam é que provavelmente esta Igreja tinha passado por uma experiência única, porque acredita-se que um dos imperadores em Roma tinha expulsado durante um período os judeus de Roma, em que teriam sido cerca de 5 anos em que os judeus tinham sido expulsos de Roma, mas que agora tinham voltado. Então imaginem a Igreja a viver isto. Qualquer Igreja vive no meio deste tipo de mudanças sociológicas, coisas que acontecem, independentemente da nossa vontade. Imaginem uma Igreja, a Igreja em Roma, que tinha pessoas que vinham do judaísmo, tinha outras pessoas que eram gentias, que eram pagãos, que se tinham tornado cristãos. Há uma lei em que obriga os judeus a irem-se embora de Roma. Infelizmente nós estamos em Portugal, um país que foi marcado por períodos assim, em que expulsámos judeus, só nos fez mal, sempre que isso aconteceu, só fez mal ao nosso país. E isto aconteceu lá em Roma. Passaram 5 anos e eles voltam. E a Igreja que devia ter perdido membros, acontece, quando há mudanças sociológicas, quando há pessoas a chegar, pessoas a partir, a Igreja deve ter perdido membros, e de repente, olha, estão de volta. E com a volta, está de volta à discussão, em que uns dizem, não, crente que é crente, pratica as leis do judaísmo. E os outros dizem, não, 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 isso não é necessário, isso não é a essência da fé. Então, nós sabemos, ao ler a Carta aos Romanos, que uma das coisas que mais facilmente rasga uma Igreja ao meio, é uma divisão cultural que se manifesta em legalismo. Encontrou uma frase aí? Uma das coisas que mais facilmente rasga uma Igreja ao meio, é uma divisão cultural que se manifesta em legalismo. Samuel, dá-me um bocadinho mais de som, por favor. Então, isto é uma das coisas que eu quero chamar a tua atenção. Porque, muitas vezes, a nossa tendência é nós estarmos a ler a Bíblia e dizer, ah, estas coisas da Bíblia aconteceram há muito tempo, curioso, aquele contexto específico. Meu querido, minha querida, pensa nisto hoje. Tu estás numa Igreja que corre os mesmos riscos. Qualquer Igreja que seja culturalmente diversa corre os mesmos riscos que tu vias que aconteciam em Igrejas como Roma. Não era a única. A Igreja em Corinto também. Quero ser cuidadoso, mas deixa-me elaborar um pouco a partir daqui. Como é que nós aplicávamos este mesmo princípio à Igreja da Lapa? Hoje, curiosamente, a Igreja da Lapa está em Lisboa, Portugal e uma das coisas que acontece realmente com circunstâncias portuguesas é que há portugueses em circunstâncias portuguesas, certo? Então há portugueses nesta Igreja. Mas, curiosamente, não há só portugueses. A nossa comunidade brasileira é muito grande também. Então, o que é que isto significa? Que é uma Igreja que está a ficar cada vez mais diversa culturalmente e, graças a Deus, ainda há pessoas de outros povos, de Angola. Agora, se Deus quiser, vocês terão visto a lista dos candidatos a novos membros. Nunca tivemos tantos de uma vez só. Estamos gratos a Deus por isso. Espero que já tenham visto isso porque, como o Filipe anunciou, no próximo domingo vamos votar a entrada destes irmãos e, por exemplo, vamos ter o primeiro salvaduranho como membro da Igreja da Lapa, não é? Porque o David é de El Salvador. Portanto, à medida que a Igreja, pela graça de Deus, vai crescendo. Muitas vezes acontece isto. A própria Igreja, culturalmente falando, fica mais diversa. O que é que é a coisa mais fácil de acontecer numa Igreja culturalmente diversa? Não sejas ingênuo. Não sejas ingênua. O que é que é a coisa mais fácil de acontecer? As pessoas dividem-se pelas suas culturas. Isto não deve surpreender porque, permite-me dizer assim, está escarrapachado na Bíblia. A Bíblia mostra-te isto. Este tipo de divisões que se fazem geralmente sob a marca do legalismo. Vou tentar dar um exemplo. E, graças a Deus, nós não temos estes problemas aqui na Lapa, claro. Mas, imagina, era a tentação, por exemplo, dos portugueses viravam-se para os brasileiros e diziam assim, ah, crente que é crente não deve fazer isso. Ou, ao contrário, os brasileiros viram-se para os portugueses e há algumas coisas que os portugueses fazem diferente e dizem assim, crente que é crente não deve fazer isso. Claro que isto nunca vai acontecer na Lapa, não é? Nunca vai acontecer na Lapa. Mas, com igrejas normais, acontece. E tu vês na Bíblia, esta igreja estava dividida por causa disso. É por isso que o apóstolo Paulo vai ter de pregar o Evangelho da maneira mais sofisticada que ele já o tinha feito. Porque esta carta, de facto, é imensa. Mas é importante tu perceberes porque é que o apóstolo Paulo está a fazer isso. Porque esse é um risco, é uma tentação em qualquer época. E se o apóstolo Paulo teve de lidar com isso há quase dois mil anos, nós também temos de lidar com isso. É por isso que, quando nós temos a benção de uma igreja diversa culturalmente, nós devemos ser muito cuidadosos com as discussões que temos. Para não nos colocarmos a nos rasgarmos ao meio, a nos dividirmos com o quê? Com divisões culturais que vêm sempre em forma de regras. Porque há muitas regras que são mais próprias de um povo do que outro. Então, repara, uma das coisas que eu te queria dizer é que Paulo escreve esta carta tão sofisticada, tão detalhada, porque esta igreja está a passar por esta experiência. Deixa-me só adicionar ainda uma coisa de contexto, que é uma coisa engraçada. Paulo, quando escreve a carta de... Quando ele escreve a sua carta aos romanos, ele estava a olhar para Roma como uma espécie de trampolim. Trampolim porquê? Porque ele queria, a partir da capital do Império, chegar mais além do que a capital do Império. qual era o lugar onde Paulo queria chegar usando Roma como um trampolim para chegar lá? Qual era o lugar que Paulo queria chegar? Esta tem a obrigação de saber. Qual era o lugar onde Paulo queria chegar? Qual Espanha? Portugal. Ele queria chegar aos confins da Terra. Confins. Espanha não tem os confins que nós temos porque o confim da Europa é o cabo da roca. Não é Espanha. Era Portugal. Paulo queria chegar a Portugal. É verdade que na altura tudo isso se chamava Espanha. Mas esse era o projeto do apóstolo Paulo que tem sempre uma certa graça e provavelmente já noutras ocasiões terás ouvido dizer assim Paulo queria chegar àquilo que era para ele o fim do mundo. E claro está Portugal é o fim do mundo. Era aqui que ele queria chegar. Portanto, Paulo queria praticar aquilo que pregava. E mesmo quando ele está a pensar numa cidade tão importante como Roma ele não está só a pensar na grande cidade de Roma o centro do Império. É tão bonito ele está a pensar nas margens do Império. Ele está a pensar nos confins da terra que eram conhecidos e eram a Península Ibérica. Isto é interessante porque também acontece neste contexto. Ok, vamos resumir muito. Eu quero que tu folhees a tua Bíblia rapidamente até porque ainda temos a ceia para tomar também. Uma das maneiras de nós resumirmos o raciocínio do apóstolo Paulo obviamente guiado pelo Espírito Santo estas coisas não saem apenas da cabeça do apóstolo Paulo. Nós acreditamos que a Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo portanto acreditamos que tudo isto acontece porque está a ser guiado pelo Espírito Santo mas podemos falar em quatro pontos ok? Quatro pontos fundamentais. O primeiro ponto o primeiro movimento é a justiça de Deus cumpre-se em Jesus. Isso vai desde o capítulo 1 e é isso que eu quero convidar para tu folhares a tua carta aos romanos. Vai sobretudo desde o capítulo 1 até o capítulo 4. O apóstolo Paulo começa com dois primeiros capítulos trondosos em que ele começa por generalizar o mundo todo e explicar que nós não estamos numa posição certa diante de Deus independentemente de se somos judeus ou gentios nós não estamos numa posição certa diante de Deus e por exemplo se tu estiveres a ler os títulos da tua Bíblia podes encontrar por exemplo logo ali no capítulo 1 o assunto da Epispo a justiça pela fé a idolatria e depravação dos gentios a impenitência dos judeus no capítulo 2 ele começa a entrar no assunto dos judeus mas nestes primeiros quatro capítulos o apóstolo Paulo está a explicar de que nós as pessoas quer gentias quer judias precisam de estar bem com Deus e para estar bem com Deus precisam de uma justiça que seja praticada que resolva o nosso pecado é por isso que por exemplo o capítulo 1 da carta aos romanos é um capítulo tão importante acerca da natureza das pessoas como pecadoras e o que Paulo está a dizer e isto estou a abreviar muito porque esta carta é muito complexa e muito densa mas o que Paulo está a dizer é que a justiça de Deus já se cumpriu Deus já resolveu o problema de nós sermos pecadores como é que Deus resolveu isso resolveu através de Jesus independentemente se tu és judeu independentemente se és gentil independentemente se és português brasileiro angolano salvadoranho seja qual for o teu país espanhol seja qual for o teu país americano independentemente disso já há uma solução dada a todas as pessoas que é Jesus a justiça de Deus já se cumpriu em Jesus a partir dessa justiça que já se cumpriu em Jesus chegamos a um segundo ponto a um segundo movimento que é nasce uma nova humanidade consequente dessa justiça cumprida em Jesus e isso tu encontras sobretudo a partir do capítulo 5 olha aí justificação pela fé e paz com Deus agora Paulo já não está a falar da humanidade como falou no capítulo 1 em que todos são maus e que se olharem para a natureza podem reconhecer que Deus existe mas a partir do capítulo 5 ele já está a falar na consequência de Jesus ser a justiça praticada para resolver todos os problemas então tu vês pelos títulos que encontras aí por um homem vieram o pecado e a morte por um homem também veio a graça que superabundou ao pecado a graça não nos deixa permanecer no pecado antes nos livra do problema do pecado portanto tens uma nova humanidade há um novo Adão quando Paulo vai falar das pessoas já não vai só caracterizar as pessoas a partir dos seus problemas mas vai caracterizar uma nova uma nova humanidade pessoas novas cujo caráter não está relacionado com a queda de Adão mas está relacionado com a vitória de Jesus porque Jesus é o novo Adão então o primeiro ponto é a promessa cumpre-se em Jesus ou melhor a justiça de Deus cumpre-se em Jesus o segundo ponto é uma nova humanidade nasce dessa justiça terceiro ponto a promessa de Deus para com Israel ainda que pareça problemática ela cumpre-se e aqui é quando entras nesta parte da carta que é a parte assim às vezes até mais difícil de compreender porquê porque o apóstolo Paulo está a lidar com o problema mas espera aí havia uma amizade especial entre Deus e os judeus mas nem todos os judeus estão a tornar cristãos então isso significa que Deus esquece os judeus com quem tinha o pacto e Paulo entre o capítulo 9 e o capítulo 11 vai dizer olha ainda que isto pareça problemático porque nem todos os judeus estão a converter a verdade é que esta justiça de Deus está a cumprir-se e esta é uma parte muito interessante não é fácil ler aliás eu diria que no geral esta carta aos romanos é das mais difíceis de ler porque a maneira como o apóstolo Paulo vai falando vai escrevendo é desafiadora nós precisamos dar muita atenção à maneira como ele raciocina como ele estabelece as ideias e tudo isso e esta é uma parte em que de certa maneira ele se angustia um pouco falando dos judeus mas dizendo olha Deus está a cumprir a sua promessa para com Israel a prova de que esta carta não é simples é que por exemplo são alguns assuntos desta carta que dão origem muitas vezes a posições diferentes acerca por exemplo do povo de Israel os cristãos evangélicos ainda hoje têm posições diversas acerca da questão do povo de Israel grande parte da diferença dessas posições tem a ver com diferenças de interpretação destes textos quarta e última parte da carta é a igreja deve unir-se sinalizando que aceita universalmente o evangelho superando divisões culturais vai lá para perceber capítulo 12 é quando o apóstolo Paulo começa pessoal vamos aplicar agora isto na prática eu dei-vos alta teologia vamos aplicar isto na prática olha aí a partir do capítulo 12 consagração a Deus humildade fidelidade nos seus dons a necessidade do amor o fervor a humildade a beneficência a submissão à autoridade o amor ao próximo a vigilância à pureza tolerância com os fracos na fé no capítulo 14 então é a altura em que o apóstolo Paulo está a dizer pessoal como é que a gente vive isto a gente vive isto mostrando este cuidado uns com os outros porque nós somos uma nova humanidade que supera as crises culturais com o evangelho o evangelho atinge todos nós já não vamos ser marcados pelas nossas divisões nós vamos ser marcados pela unidade que nós temos em Cristo pela unidade do evangelho e é por isso que algumas das questões complicadas como é que é Paulo come-se como-se qualquer tipo de comida ou não uns aqui na igreja dizem que sim é para comer tudo os outros dizem e esse pessoal não é crente a sério porque são carnes sacrificadas aos ídolos como é que é Paulo em relação ao sábado é mesmo para descansar como deve ser como é que é e é na altura em que ele vai falar nestes assuntos para chamar os princípios para darem procedimentos porque nós já não somos um povo dividido pelas diferenças culturais nós somos um povo unido pelo sacrifício de Jesus em termos práticos nós diríamos que uma igreja que se divide entre os que defendem que a verdadeira fé é fazer assim e outros que dizem que a verdadeira fé é fazer assado o problema disso é que isso coloca em causa que Jesus é suficiente para todo o tipo de gente eu sei que é uma frase longa mas vocês encontram aí qual é um dos problemas de uma igreja que se divide entre partidos ah eu acho que não se pode comer carne ah eu acho que se pode o problema por exemplo quando tu tens uma discussão dessas isto já estava a acontecer aqui na bíblia é que na prática mesmo que as pessoas não pensem bem no que estão a fazer elas o que estão a dizer é que Jesus não é suficiente para salvar todo o tipo de pessoas Jesus só me salva a mim porque eu estou a fazer o que ele diz que eu devo fazer e os outros não estão repare eu não te estou a dizer que não há que idealmente nunca vai haver discussões na igreja há sempre discussões na igreja há sempre questões culturais que em último grau podem merecer o nosso debate mas tu compreendes o que está em causa quando tu tomas ser cristão por um comportamento crente que é crente não faz isto crente que é crente não faz aquilo e claro depois vais levar toda a tua bagagem cultural ah de onde eu vim nem pensar em fazer isto ah comigo sempre foi ok então o problema é que quando pessoas assim começam a discutir o que elas estão a dizer é que Jesus não foi um salvador com a competência de salvar pessoas diferentes entre si de povos diferentes nós colocamos em causa a eficácia do próprio Jesus eu não sei se vocês recordam do primeiro sermão desta série de mensagens já foi há muito tempo pelo menos há algum foi no primeiro domingo de setembro na altura eu falei-vos de um padrão que nós encontramos e que nós íamos encontrar à medida que avançássemos no estudo de saber ouvir e nesse sermão eu falei-vos que na Bíblia tudo vem pela voz a fé vem pela voz e a fé fica pela voz portanto tudo na Bíblia começa pela voz de Deus pela palavra a criação pela palavra em Génesis 1 em João 1 a fé vem pela voz e na altura para o texto que partilhei convosco foi precisamente este que nós aterramos hoje aqui em Romanos 10,17 daí que eu vou convidar-te agora a tu voltares ao texto Romanos 10,17 porque depois quase passado um ano ouvir falar na centralidade da escuta na leitura das escrituras sabe bem estacionar num dos versos mais definidores desta realidade desta série de mensagens nós em 2024 continuamos evangélicos certos de que a fé vem pelo ouvir volta lá ao texto Romanos 10,17 a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus a secção onde isso está é uma das secções interessantes naquele período em que Paulo está a refletir sobretudo sobre a questão dos judeus é interessante porque não é um texto imediato mas uma das frases que brilha aí é precisamente essa ideia a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus e eu gostava de muito brevemente chamar a tua atenção para este verso se a fé em Cristo não vier pelo ouvir nós podemos estar certos de que enquanto igreja nós nos rasgaremos em vários tipos de legalismo encontras essa frase agora aqui à frente agora isso se a nossa fé não for guiada pelos ouvidos tu podes ter a certeza que vais passar a vida a discutir condutas a discutir práticas a discutir eu faço assim contra o faço assado do teu irmão ou da tua irmã nós vamos passar a ter uma fé que não é uma fé verdadeira na prática é um fingimento de fé em que aquilo que é pregado é o que se faz diante de Deus repara nós como cristãos acreditamos que aquilo que nós fazemos é importante certo mas nós acreditamos que aquilo que nós fazemos é uma consequência daquilo que Deus fez por nós o evangelho não é tu precisas de fazer isto o evangelho não é tu precisas de fazer aquilo o evangelho é Jesus já fez isso por ti e como consequência tu vais obedecer a Jesus mas é uma consequência não é uma causa o maior obstáculo na igreja de Roma pensa nisto este é um detalhe que eu acho curioso o maior obstáculo na igreja de Roma ao evangelho não era o pecado fora da igreja de Roma era o pecado dentro da igreja de Roma e este pecado curiosamente até tinha uma boa aparência que era cumprir regras é o facto de nós confessarmos Jesus pela palavra que nos vai livrar de nós termos guiados pelos olhos e estou a aproximar-me do título da mensagem desintoxicação visual é o facto de confessar Jesus pela palavra que é uma ideia muito forte que tu também encontras em Romanos 10 se confessarmos a ideia de sermos salvos pela nossa confissão já percebeste a força dessa ideia de que tu te salvas pela confissão de que Jesus Cristo é Senhor nesse sentido salvas-te através de Jesus e isso significa palavras palavras que tu dizes que confirmam a aceitação de Jesus ser guiado pelos olhos é na Bíblia uma coisa completamente diferente de ser guiado pelos ouvidos e a fé não vem pelos olhos a fé vem pelos ouvidos ser guiado pelos olhos é na Bíblia uma coisa terrível e tanto dá dá duas coisas tanto dá pecados repugnantes como dá padrões de regras ser guiado pelos olhos é o que na Bíblia nos mostra por exemplo a tragédia horrorosa de um povo que depois de ter sido liberto do cativeiro do Egito acabou pouco tempo depois curvado diante de uma estátua de um bezerro é horrível ou não é horrível é um cenário horroroso ou não é ser guiado pelos olhos o leva a essa circunstância um povo que em vez de confiar em Deus numa altura em que Deus estava a derramar-se através de dar a lei a Moisés estão eles guiados pelos olhos a adorar um bezerro de ouro é horroroso é assim que acontece quando tu és guiado pelos olhos mas na Bíblia há outros não dá tempo para estar a dar todos os exemplos que existem ser guiado dos olhos também é aquilo que permite quando chega o jovem David ele até tinha bom aspecto mas ele não inspirava a aparência de rei e o que é que foi preciso Samuel saber é que Deus atenta para o quê? Deus atenta para o coração ser guiado pelos olhos é aquilo que te vai levar na vida a rejeitar David quando os David ainda são demasiado novos insignificantes e tu vais querer ser guiado pelos olhos e tu vais querer um homem a sério vais querer um rambo qualquer e vais desprezar os David da tua vida porquê? porque estás a ser guiado pelos olhos ser guiado pelos olhos é o que nos leva à circunstância da carta aos romanos em que tu te apaixonas por regras regras por isso é que eu te estou a dizer ser guiado pelos olhos às vezes dá coisas imediatamente horrorosas como a ideia de estar a adorar uma estátua que para nós é especialmente horrorosa mas também ser guiado pelos olhos dá-te coisas que não são tão feias assim porque não tem uma aparência tão imediatamente repugnante como seguir regras ter uma fé que não vem pelo ouvir tanto manifesta práticas que imediatamente nos parecem má mas ter uma fé que não vem pelo ouvir também manifesta práticas que nos parecem boas vais encontrar essa frase agora aí quando tu não és guiado pelos ouvidos tu podes dar por ti a fazer uma coisa horrorosa fisicamente horrorosa como adorar estátuas como adorar seja lá o que for no lugar de Deus mas quando tu não és guiado pelos ouvidos tu também podes ser levado a fazer coisas que parecem bonitas porque é muito bonito quando nós seguimos regras desde que essas regras nos pareçam boas porque é que por exemplo tu pensas que Jesus disse no seu sermão do monte que tu devias evitar e nós passámos aqui há uns anos um ano a pregar sobre o sermão do monte porque é que julgas que Jesus diz que tu devias evitar fazer as coisas boas diante dos olhos dos outros guardai-vos dizer ser a vossa justiça diante dos homens porque essa é uma forma de religião que não tem nada a ver com Deus reparam que isto inaugura na nossa vida isto inaugura na nossa vida um cuidado muito grande para com as formas bonitas da religião não fique-se assustado só com as formas feias da religião fica assustado com as formas bonitas quando tu andas aí pela vida a mostrar que és bom que cuidas dos pobres que és uma pessoa naturalmente generosa isso também é uma forma de legalismo isso é uma forma de idolatria por isso é que Jesus usava de uma maneira tão única no sermão do monte a ideia queres fazer alguma coisa boa disfarça nunca faças nada de bom sem disfarçar queres eu gosto especialmente da parte do jum queres joar unja a cabeça e lava o rosto epá põe-te aí com uma grande categoria com uma grande aparência trata da tua toalete que ninguém suspeite que andaste a passar fome por Deus já pensaram nisto não venhas com ar de santo para a igreja não venhas com ar de crentão para a igreja disfarça que és crente nesse sentido vocês percebem a ironia disfarça que és bom é isto está em causa portanto uma das coisas que lhe quer chamar a tua atenção é que Cristo estar no centro através da sua palavra impede-nos de ser uma igreja com aparência de maldade mas também nos impede de ser uma igreja com um tipo de aparência de bondade vou trazer essa frase agora aí também quando nós somos guiados pelos olhos nós não vamos só evitar pecados que dá para ver na cara que são horrorosos nós vamos evitar pecados que parecem coisas boas é por isso que somos protestantes ainda nós não confiamos nos olhos nós não confiamos nas aparências deixa-me tentar terminar este sermão dizendo-te rapidamente semana passada a igreja sabe eu e a Ruto fizemos uma viagem até a Macedónia do Norte e depois fomos a Grécia fomos à Grécia portanto há uma semana estávamos em Atenas foi lindo não vou agora contar muita coisa depois temos tempo para falar na quinta-feira já falei um pouco mas eu tenho um top um top de cidades e Atenas ultrapassou Roma a primeira cidade qual é a cidade mais bonita que existe obviamente é Lisboa obviamente a segunda para mim é Nova Iorque e era Roma mas Atenas ultrapassou Atenas é linda é uma cidade linda eu fiquei não estava à espera e portanto portanto porque é que estou também a falar nisto porque vim de olhos cheios qual é a religião maioritária do povo grego é o cristianismo ortodoxo que há a semelhança do catolicismo é um cristianismo vou antes usar o termo cristandade é uma cristandade guiada pelo quê há a semelhança do catolicismo é uma cristandade guiada pelo quê pelos ouvidos pelos olhos e os ortodoxos ainda são piores que os católicos com todo o respeito porque são especialistas em ícones tu entras numa igreja ortodoxa e eu e a Ruth entrámos em umas quantas e há tanta coisa para ver que uma igreja católica até parece protestante tanta coisa e depois a própria cultura de construção de ícones sabes há uns evangélicos salões agora que se andam a tornar católicos e ortodoxos porque claro nunca perceberam bem o que é isto de ser protestante nunca perceberam bem o que é isto de ser um cristão bíblico nunca perceberam bem o que é isto de ser uma fé guiada pelos ouvidos e não pelos olhos e como nunca perceberam bem chegam a uma igreja destas que obviamente é linda de uma perspectiva de aparência é impressionante reparem eu não estou a dizer que todas as igrejas católicas ortodoxas são bonitas na sua arte há muita igreja católica horrorosa por aí há muita igreja ortodoxa eventualmente horrorosa também mas de um modo geral hoje em dia a nossa predisposição minimamente civilizada é quando entramos numa igreja assim queremos pelo menos apreciar o valor artístico ok queremos apreciar o valor artístico mas percebe o que é que está em causa no cristianismo no chamado cristianismo ortodoxo oriental e no chamado cristianismo católico o que está em causa é óbvio que é uma fé guiada pelos olhos o que está em causa quando tu entras numa igreja protestante é óbvio que não é uma fé guiada pelos olhos por isso é que nesse aspecto uma igreja protestante tu tens de pensar nisto tem mais em comum com uma que com uma que sinagoga e até temos de assumir com uma que mesquita porque judeus e muçulmanos nesse aspecto mais parecidos connosco continuam a não confiar numa fé guiada pelos olhos eu não estou a dizer que têm a mesma fé do que nós ok mas o que eu estou a dizer é que quando tu entras num espaço de adoração judaica ou num espaço de adoração islâmica eles não confiam nos olhos como nós protestantes e permite-me só fazer esta aplicação porque é para isso que este sermão se chama desintoxicação visual as igrejas protestantes repara nisto as igrejas protestantes precisam de ser espaço de desintoxicação visual é por isso quando tu entras numa casa de adoração protestante tu não tens muito para ver isto não quer dizer que as nossas igrejas tenham de ser feias mas é intencional tu não teres muito para ver porquê? porque quando tu tens muito para ver tu és guiado pelo muito que vês e esse não é o caminho de Jesus porque Jesus não se apresenta na beleza da sua aparência que era o que o profeta Isaías diz é por isso que ainda por cima hoje que nós estamos completamente manipulados pelo que vemos eu estou a usar isto para pregar mas é hoje nós vivemos guiados mais do que nunca pelo que vemos nós somos guiados por ecrãs nós antes éramos um pouco menos pecadores e tínhamos um boletim impresso em papel mas depois a pandemia e depois olha fica estamos um bocado piores hoje é verdade que o boletim aparece aqui eu estou a ver isto aqui mas de um modo geral é óbvio que tu hoje vives numa sociedade guiada pelas imagens como nunca antes foi e quanto mais vês menos vês o paradoxo é esse é por isso voltamos sempre a esta conversa é por isso que nós nunca teremos um ecrã nesta igreja porque o ecrã é o Deus que já é adorado em todo o lado e quando tu entras numa igreja tu não podes ter um ecrã porque um ecrã é o Deus que toda a sociedade já adora porque já somos sempre guiados pelo ecrã já somos guiados pelos olhos é como a desecração do lado de Daniel alguma vez um ecrã aqui vocês são malucos nunca um ecrã entraria aqui porque este já é o Deus que nos guia enquanto em qualquer circunstância da vida a igreja é um santuário que é um refúgio é um lugar onde tu aqui te concentras e lidas com a realidade não guiada pelos olhos é por isso que nós não temos nada para mostrar temos uma cruz é verdade que nós projetamos mas até nisso é como Daniel os escritos na parede aparecem lá nem sequer nós não somos anti-tecnologia nós estamos a usar a tecnologia mas nós precisamos de nos desintoxicar visualmente se tu ouvires um sociólogo um autor a dizer isto tu até vais ligar mas quando ouves um pastor não ligas para a Tavina mas os melhores sociólogos estão a dizer aquilo que os pastores protestantes já deviam estar a dizer há muito tempo é por isso que a nossa adoração não pode convergir para uma superfície porque a partir do momento em que a nossa adoração convergir para uma superfície nós já estamos a materializar e vamos tentar embunecar embelezar a nossa adoração para ser bonita claro tenho de terminar não há nada pior do que naturalmente o uso de powerpoints em igrejas até porque depois sempre que as igrejas tentam fazer uma coisa bonita cada vez fica mais horroroso não é? e fica um espetáculo dantesco e é por isso que é triste igrejas protestantes que não se apercebem da força da ideia da fé vem pelo ouvir tu não precisas que eu esteja aqui a fazer malabarismos para que a palavra seja pregada tu só precisas de ouvir não chegamos a Deus guiados pelos olhos mas pelos ouvidos recebendo a sua palavra em Jesus e é por isso que uma igreja precisa de ser um espaço de desintoxicação visual e não são só as igrejas as nossas casas todos nós temos de admitir eu admito isso passo demasiado tempo guiado pelos olhos as nossas casas precisam de ser espaços de desintoxicação visual termino vou dar mais um exemplo depois tento terminar o sermão a família Cavaco tem uma solução um bocado hipócrita eu reconheço mas que é eu vou meter em sarilhos por dizer isto mas pronto que é as nossas salas tristemente são feitas a partir do ecrã tu dependendo do lugar onde metes o ecrã tu metes a tua sala isso já é um acto de adoração eu não estou a chamar-vos todos idólatras apesar de não me importar de o fazer mas o que está em caos obviamente quando tu dizes onde é que a televisão fica e a partir do momento em que plantas a televisão tudo é feito a partir da televisão podes sempre fazer o que nós fazemos arranjas o móvel e fechas o móvel e parece que não é a televisão claro pois sabes o móvel é assim que a família que a Bacteia a televisão está lá e está tudo de volta da televisão também mas há um móvelzinho que fecha e que nos dá um aspecto mais protestante mas tu percebes a ideia a ideia é que nós temos de procurar nas nossas próprias casas lugares onde não há onde a nossa vista não está a convergir nós estamos guiados pela vista e é por isso que estamos a ser tão facilmente enganados porque a religião da vista a religião da visão é a religião de Lucifer não é a religião do Deus de Abraão Isaac de Jacó e de Jesus guiados por uma fé de vistas nós vamos sempre escolher os deuses que nos parecem mais bonitos e esse é um destino terrível porque não há nada tão triste como uma igreja guiada pelos olhos e não te esqueças do que eu te estou a dizer o legalismo é uma forma de nós sermos guiados pelos olhos quero terminar o último parágrafo a salvação não é tu procurares o Deus mais bonito que te parece e eu sei que pelo facto que vivemos numa cultura católica uma das coisas mais difíceis queridos irmãos é tanta gente que se dispõe a vir uma igreja protestante mas que mais tarde volta para o catolicismo nós sabemos que estamos em desvantagem cultural completa porque o catolicismo tem uma força visual que nós nunca teremos o catolicismo tem uma força cultural que os protestantes nunca terão em Portugal mas a coisa que eu quero chamar a tua atenção é que achar o Deus que nos parece mais bonito impede-nos da melhor coisa que Deus fez por nós que foi a cruz e a cruz nunca foi bonita em lugar nenhum do mundo a cruz nunca foi bonita em lugar nenhum do mundo é por isso que a cruz trata do Deus que se fez pessoa a palavra que se fez pessoa a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra se não for a verdadeira palavra tu não vais ouvir é circular a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus ouvir a palavra de Deus é fundamental porque é realmente aceitar Jesus Cristo o cristianismo não é um caminho que se escolhe pela beleza aparente do seu percurso nós não queremos convencer ninguém ninguém ao pregar a palavra nós não queremos convencer ninguém vem para esta igreja que aqui somos a igreja mais bonita ou o caminho tu vais fazer é um belo caminho não é isso que está em causa porque não vamos convencer ninguém a partir dos olhos Cristo precisou de morrer para que a justiça que daí vinha da morte dele pudesse colocar ao mesmo nível da aceitação divina pessoas que pelo que vêem passam a vida a reprovar-se uns aos outros é uma frase longa mas é a última frase que eu quero partilhar contigo para tentarmos encerrar Cristo precisou de morrer é por isso que nós temos a cruz como símbolo para que a justiça aquele que era o assunto do apóstolo Paulo a justificação pela fé na carta aos romanos para que a justiça de Deus colocasse ao mesmo nível pessoas que quando são guiadas pelos olhos passam a vida a reprovar-se uns aos outros eu guiado pelos olhos vou olhar para o meu irmão Timóteo vou gostar de umas coisas e de outras eu não faço bem assim o Timóteo vai fazer a mesma coisa comigo nós em vez de sermos guiados pela palavra se formos guiados pelos olhos eu vou começar a achar eu acho que faço isto melhor que o Timóteo eu acho que o Timóteo não faz aquilo muito bem nós vamos começar a ter códigos que parecem muito bonitos porque são códigos de aparente santidade mas nós não vamos estar a ser guiados pelo sacrifício de Jesus que me tornou a mim e ao Timóteo na mesma posição diante de Deus e é isso que está em causa é por isso que nós precisamos de uma igreja que seja visualmente desintoxicada tu precisas de uma vida que seja visualmente desintoxicada para que tu assim manifestes que estás a ser guiado pela palavra porquê que pensas que Jesus não apareceu com um belo visual porquê que pensas que Isaías quando falava nele já falava como um homem sem beleza porquê que pensas que os apóstolos e as pessoas que encontram Jesus depois da sua ressurreição nem sequer o reconhecem porque a verdadeira beleza não é imediata a verdadeira beleza é aquela que é guiada pela palavra porque foi a palavra que deu origem às imagens e não a imagem que deu origem à palavra é por isso que vale a pena continuar a ser um cristão evangélico em 2024 não tem a ver com uma tradição religiosa que a gente vai defender mas tem a ver com um resgate valiosíssimo caríssimo que o nosso Jesus deu por nós através do seu sangue aquilo que Jesus uniu nenhum homem separe indo atrás da aparência igreja da Lapa aquilo que Jesus fez ao morrer por nós ao dar a sua vida por nós o seu sangue por nós ao tornarmos justos diante de Deus que nenhuma coisa que nos pareça mais bonita sirva para nós nos dividirmos uns aos outros Deus nos livre de uma coisa dessas é por isso que vamos adorar ainda por cima com mais entrega vamos comer o pão vamos beber o vinho vamos lembrar o sacrifício que Jesus fez por nós nosso Deus e bom Pai nesta manhã nós fomos confrontados com a tua palavra porque de facto dedicamos tanto das nossas vidas àquilo que nós vemos ó Senhor e reconhecemos que por tanta coisa que nós vemos o nosso coração fica entorpecido fica esquecido fica sem capacidade muitas vezes de exprimir o que sento por ti Senhor ficamos perdidos Pai perdoa-nos por isso te pedimos nesta hora que nos tragas a uma audição renovada da tua palavra Senhor que o teu evangelho Senhor possa ressoar aos nossos ouvidos a cada dia Senhor que sempre que nos entregarmos à leitura da palavra possa ser o teu filho Jesus a brilhar diante daquilo que nós vemos não pelos nossos olhos mas pela fé essa fé que só vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Cristo Senhor seja connosco nesta manhã ainda agora que nos preparamos para nos despedir uns dos outros nós também estamos a ser enviados nesta hora para os nossos lares para os nossos trabalhos para os nossos estudos para qualquer local onde durante esta semana pela tua graça Senhor e pela tua vontade nós estaremos a dedicar o nosso tempo com tantas pessoas Senhor por isso ajuda-nos a recordar aquilo que temos ouvido aquilo que temos testemunhado Senhor e a permanecermos firmes em ti pela fé Senhor ora aquele que é poderoso para vos guardar de tropeço e para vos apresentar imaculados com exultação diante da sua glória ao único Deus nosso salvador mediante Jesus Cristo Senhor nosso glória majestade império soberania antes de todas as eras agora e por todos os séculos amém 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 Obrigado.